As máquinas estão derrotando os humanos? E muito mais! Você ouve só aqui, no Minuto do Fly! A equipe da OG, composta por Topson, Anna, Jarex, Noetail e Seb, foi batida por 2 a 0 por um programa de inteligência artificial chamado OpenAI. Em um ambiente reduzido de apenas 17 heróis disponíveis para TIC, a equipe da OG foi batida por 2 a 0, eles que são os atuais campeões do The International. E com esse evento, a empresa OpenAI abre inscrições para caso você ou seus amigos desejem testar as suas habilidades contra os bots com inteligência artificial. As inscrições estão abertas a partir do dia 14 de abril e finalizadas dia 18. Caso vocês tenham interesse, basta acessar o site arena.openai.com. Quer testar suas habilidades? Inscreva-se! Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!